Era o mês de novembro, eu ainda bem me lembro, Quando eu a conheci, você estava sorrindo, Era um riso tão lindo, que até então eu nunca vi. Seus olhos muito brilhavam, eu notei, eles te olhavam, Para as flores do jardim, nesse instante se virou, E do lado me olhou, e nosso amor nasceu assim. Os anos foram passando, nosso amor ia aumentando, Eu nunca pensei ter fim. Um casal que era feliz, mas que o destino não quis, E tirou você de mim. Agora sozinho eu vivo, sem achar algum motivo, Pra na vida prosseguir. Pra sempre Deus a levou, só a saudade ficou, No meu peito a me ferir. O que é que eu faço agora, se as rosas também choram, Por não ter o seu olhar. Sei que você é no infinito, no jardim me vê aflito, Querendo te encontrar. A vida não faz sentido, eu caminho entristecido, sem saber o que fazer. Deus me deu esse castigo, fez o mundo colorido, Pra lembrar de mim, pra lembrar de te sofrer. Os anos foram passando, nosso amor ia aumentando, Eu nunca pensei ter fim. Um casal que era feliz, mas que o destino não quis, E tirou você de mim. Agora sozinho eu vivo, sem achar algum motivo, Pra na vida prosseguir. Pra sempre Deus a levou, só a saudade ficou, No meu peito a me ferir.